Agora, primeiro no Jator Z8 Multimarcas, essa loja é novinha em folha, mas o pessoal aqui já lida com carros há quantos anos, Mauro? Há 20 anos já. Já tem tradição, já tem know-how, e eles inclusive vão buscar o carro que você quiser, o modelo, o ano, não é, Mauro? Qualquer carro, qualquer carro nacional importado, novo, usado, o que você precisar. E o serviço leve-trás que é bem interessante, eles vão até você, hein? Sem dúvida, se não puder vir até aqui, a gente leva o carro para a pessoa, ela examina, se gosta. E tem a garantia estendida ainda? A garantia normal seria de 3 meses. Essa garantia existe, é obrigatória, agora nós estendemos ela para 6 meses. Motor e câmbio, é só que oferta, gente, BMW 323,98, Mauro? 98. Esse carro é um carro completo, automático, com teto, o preço dele em mercado é R$ 63 mil, eu faço hoje R$ 59,900. Para arrasar R$ 59,900, agora a Mercedes, gente. A gente está mostrando os carros tops de linha, claro, que tem para todos os bolsos também, né? Até avião pegando fogo, a gente vende qualquer coisa. Gostei, Mauro. Agora, essa Mercedes 680. Ela é único dono, 30 mil quilômetros, completa menos automático. Esse carro mercado dele, R$ 43 mil, eu faço R$ 39,900. Olha, R$ 96, hein, gente? Um achado, único dono. Único dono, é nova. Então tem que correr aqui para as E-8 multimarcas. A gente vai conferir agora um carro para a família, Grand Caravan, ano 97, gente. Essa aqui, qual é o preço normal? Completíssima, normal R$ 55, hoje R$ 52. R$ 52,00 para fechar negócio, gente. E também uma opção de um carro mais simples, Paraty 95. Ela é com direção, vidros elétricos. Esse carro hoje, mercado R$ 11,5, hoje R$ 10,5. R$ 10,5, R$ 1,8, hein? Não perca tempo. Venha conhecer o pessoal aqui da Z8 multimarcas. Eles vão fechar um excelente negócio para você. Avenida Doutor Gentil de Moura, 277. No final da Nazaré, à direita? No final da Nazaré, à direita. Segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado até 19h, domingão, das 8h até às 15h, aqui no Ipiranga. O telefone, Mauro. 5, 0, 6, 1, 6, 4, 6, 2. Você viu quantas opções tem. Agora é só correr a Z8 multimarcas, nota 10.